Fala galera, daqui quem fala é o Irritator Gamer e hoje vou falar sobre um assunto sério que é a questão da produção de vídeos longos e informativos. Pra quem não sabe, eu faço vídeos de shorts sobre alguns animais pré-históricos que inclusive vocês podem comentar as suas sugestões. O próximo vai ser o Lobo Terrível, já que estamos na época do lançamento da série Cenozoica que está muito perto. Mas, eu também tenho os vídeos tudo sobre, que agora vai mudar o quadro para Conheça Animais. Inclusive, eu estou fazendo um remake de todos os vídeos tudo sobre que eu fiz até agora. Mas, tem um pequeno problema. O celular. Eu gravo num Samsung. Só que Samsung, apesar de ele ser bem mais moderno do que o meu primeiro celular, que também era um Samsung, ele já está com pouca memória. Tipo, um vídeo de 10 minutos, sei lá, já ocupa quase metade da memória do celular. E isso é de fato muito chato. E tem coisas que eu simplesmente não quero deletar, porque eu quero que fiquem. Mas, enfim, esse celular foi oferecido da minha mãe e aqui tem algumas coisas importantes. Ou seja, eu não posso deletar aqui qualquer coisa que eu não utilize. Porque vai que eu deleto alguma coisa importante. Aí pronto, ferrou com tudo. Então, eu estou muito limitado em questão a isso. E, enfim, fica muito chato mesmo. Não se preocupem. Vai continuar a ter shorts. Até porque um vídeo de um minuto não deve pesar tanto. Deve dar para enviar. Agora, o episódio de Cenozoica aí também já vai ficar bem complicadinho. Mas, enfim, o meu plano ou é ter um celular mais moderno ou ter um laptop, um portátilzinho para finalmente, sei lá, conseguir editar os vídeos e etc. Porque eu edito sozinho, faço tudo sozinho, faço edição, penso nos projetos também, as falas. Tudo sozinho. É, é complicado. Enfim, é triste. Infelizmente, não vai dar para continuar assim. Até porque, bom, não vou nem conseguir importar o vídeo aqui do CapCut. Aí fica realmente difícil. Mas, enfim, é a vida. E, bom, o meu plano mesmo é ou é um celular moderno ou é um laptop. Porque aí sim vai dar para gravar os vídeos melhor. Ou, sei lá, eu gravo vídeo por aqui e transporto para o PC. Fica muito mais fácil. Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão da falta de espaço insuportável desse celular. Qualquer coisinha, qualquer coisinha, qualquer vídeo já ocupa muito espaço. E olha que eu deleto os shorts. Porque o Google Fotos tem a genial ideia de fazer qualquer cópia de segurança de qualquer vídeo. E aí, né? Pronto. Já sabe, né? Enfim. Então, espero que vocês tenham entendido. Vai sair o vídeo, ou na verdade o short, sobre o lobo terrível. E aí, bom, você já sabe. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Valeu, falou e tchau, galerinha.